A gente vai comita, comita Rodrigues. Vem aqui fora da área. Tomou a bola. Tomou mal agora aqui no meu aviso. Tomou o Fábio. Fábio cortou no meio da área. A bola foi para Ferreira na esquerda. Taíli Ferreira e o primeiro. Tem que ir para o Vasco. Tomou a bola para Franco Cristaldo. Tomou a bola para Franco Cristaldo. Tomou a bola para Fábio na esquerda. Que novidade. O Fábio aqui na esquerda. E o Fábio também para o Fábio na esquerda. O Fábio na esquerda. Franco Cristaldo. Serviu a Luizito. O Fábio na esquerda. Para a batida da direita. Tem que ir para o Paulo. A galera está no Pepe. Tomou a bola para o Fábio. Os Fábios não conseguiu o meio. Está aqui para o nosso. Mas parece que não. Tem esse comporte ali de letra. Tomou a bola para o Fábio. Fábio vem para o meio. Tomou a bola para o Fábio. Fábio e Pepe inverteu a jogada. Aí o Fábio. Tomou a bola para o Luizito Suárez. Tomou a bola para Cristaldo. Cristaldo tomou a bola para o Reinaldo. Reinaldo de frente para o Bote. Não, 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 não.